Um garoto jovem, que talvez teve que ajudar até mesmo a sua mãe, pode virar um bilionário. Você está pronto para entrar nessa aventura fascinante, marcada por uma incrível determinação e uma incrível também superação de um jovem pobre que apenas sonhava alto? Mergulhe comigo no universo automotivo enquanto traçamos o caminho que o fundador da Hyundai percorreu até agora. Uma das gigantes do setor automotivo, vamos desvendar como esse jovem desafiou a sua circunstância e como ele construiu um império de respeito no mundo dos carros. Nessa narrativa empolgante, exploraremos as origens modestas do criador, seus primórdios no mundo dos negócios e também os obstáculos que ele teve que enfrentar para estabelecer, criar e até mesmo expandir a Hyundai. Não tenha pressa, o final dessa história promete lhe deixar de queixo caído. Chung Choo Yang veio ao mundo em 25 de novembro de 1915, em uma família sem muitos recursos, em uma pequena vila de Tong Kong. Atualmente, esta é uma região que faz parte do território da Coreia do Norte, mas naquele tempo era dominada pelos japoneses. Desde muito cedo, a vida de Chung foi marcada por dificuldades ligadas à sua situação econômica e financeira. Vivendo em um ambiente desfavorável, ele teve que enfrentar problemas financeiros e a falta de acesso a uma educação de qualidade. Entretanto, esses obstáculos apenas alimentaram a sua determinação para alcançar todos os seus sonhos. Chung exibia uma resiliência notável e uma vontade inabalável de adquirir conhecimento. Mesmo com as adversidades, ele buscou maneiras de aprender e aprimorar as suas habilidades. A educação formal que teve acesso foi bem limitada, mas a curiosidade e o autodidatismo o incentivaram a buscar conhecimento em diversas áreas, incluindo mecânica e negócios. A infância desafiadora de Chung abusou sua criatividade e a capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas do dia a dia. Desde muito cedo, ele mostrou um espírito empreendedor, encontrando maneiras engenhosas de ganhar dinheiro e também auxiliar a sua família. Essas origens modestas não apenas moldaram a personalidade de Young, mas também o motivaram a superar as adversidades e acreditar em seu potencial. Desde novo, demonstrou um espírito empreendedor impressionante. Mesmo com poucos recursos à sua disposição, ele encontrou as oportunidades de negócio e desenvolveu suas habilidades empreendedoras de forma admirável. Desde cedo, ele se empenhou em diversas atividades, mostrando a sua criatividade à flora. Ele identificou lacunas no mercado e buscou maneiras de preenchê-las que você vai se surpreender com alguma delas. Um exemplo marcante foi seu primeiro negócio de conserto de bicicleta, onde ele exibiu habilidades mecânicas e ofereceu um serviço de qualidade aos moradores locais. Com o dinheiro que economizou do seu trabalho, ele se aventurou na construção civil e na indústria de construção naval, identificando oportunidades e crescendo profissionalmente nessas áreas em expansão. Apesar de iniciar com projetos bem pequenos, com o passar do tempo, ele foi expandindo a sua profissão cada vez mais. Depois de um período na construção civil, ele conseguiu um trabalho mais estável como entregador de arroz em uma loja próxima de sua casa. Embora este trabalho fosse menos glamouroso do que o de construção civil, Yang demonstrou uma ética de trabalho excepcional. Em apenas seis meses, ele foi promovido a contador da empresa, mesmo sem ter nenhuma experiência na área, o que atesta a confiança que conquistou dos seus empregadores e chefes. Aos 22 anos, Yang adquiriu a pequena loja de arroz e, em pouco tempo, começou a expandir o negócio para outras áreas, depois de uma doença que o seu antigo chefe teve. Com certeza, o seu sucesso inicial deve-se à sua capacidade de identificar mercados emergentes e adaptar-se às demandas desse mercado. Além disso, ele se destacou com a sua habilidade em formar e liderar equipes, valorizando as pessoas ao seu redor e reconhecendo a importância de uma equipe talentosa e comprometida. O seu espírito inovador o levou a buscar constantemente novas formas de melhorar os seus produtos e serviços, investindo em pesquisa e desenvolvimento. Esse espírito empreendedor e a sua busca pela excelência impulsionaram toda a sua jornada e ajudaram a estabelecer uma reputação de qualidade para os seus empreendimentos. E assim, esse herói superou todas as adversidades e tornou o fundador da gigante automobilística Hyundai. Mas você não imagina que essa história teve altos e baixos até chegar onde conhecemos. Você está preparado para entrar nessa imersão emocionante no mundo da Hyundai? Percorrer a história da gigante automotiva e descobrir os obstáculos que seu fundador, Yang, enfrentou ao criar a empresa? Mas antes de mergulhar nessa, deixa teu like aqui e ajuda o trabalho do Fórmula Turbo. Isso é muito importante para nós. Vamos iniciar essa viagem de volta no tempo, trazendo o fundador Yang caminhando bravamente em seu caminho de empreendedor, diversificando seus negócios e dando um salto definitivo ao estabelecer a Hyundai. Como todo começo, este também foi desafiador. A pequena empresa nasceu da experiência acumulada por Yang na construção civil e na indústria naval, dando-lhe o impulso necessário para criar uma montadora sul-coreana. Foi com os olhos de um visionário que ele vislumbrou a oportunidade de desenvolver a indústria automotiva nacional. E assim nasceu a Hyundai Motors. Mas nem tudo foram flores no início. O desafio de construir uma montadora do zero era imenso, repleto de obstáculos como falta de infraestrutura adequada, ausência de tecnologia avançada e escassez de mão de obra qualificada. A concorrência estrangeira parecia avassaladora. Contudo, Yang não se deixou intimidar. Estava determinado a criar uma montadora de renome e ajudar no crescimento econômico da Coreia do Sul. Yang mostrou-se um líder estratégico e habilidoso, criando parcerias com empresas internacionais e atraindo investimentos direcionados ao crescimento da Hyundai. Também percebeu a importância de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a qualidade e a competitividade dos seus veículos. Assim, estabeleceu centros de pesquisas e tecnologias avançada, reunindo especialistas do setor para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novos modelos. A reputação desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer empresa, especialmente em um mercado altamente competitivo. Yang estava ciente disso e deu grande ênfase na qualidade dos produtos da Hyundai, implementando um rigoroso padrão de controle e investindo na formação de seus funcionários. A Hyundai fez história em 1975, com o lançamento do modelo Pony, o primeiro carro de passageiros produzido em massa na Coreia do Sul. Devido a sua alta qualidade e preço competitivo, o modelo Pony conquistou a confiança dos consumidores, criando um alicerce sólido para o crescimento futuro da empresa. A Hyundai então estabeleceu parcerias estratégicas com montadoras estrangeiras, abrindo fábricas em vários países e expandindo o seu alcance global. Sempre com um foco na qualidade e satisfação do cliente, a empresa personalizava os seus produtos para atender às necessidades específicas de cada mercado e cada país, contribuindo para o seu sucesso global. Yang via potencial nos mercados emergentes e investiu neles, garantindo a presença da Hyundai, e estabelecendo uma base sólida de clientes. A sua visão e a sua perseverança fizeram da Hyundai uma das maiores montadoras do mundo. Yang também nos deixou em 21 de março de 2001, aos 85 anos. A sua história continua sendo uma fonte de inspiração, e seu legado ainda ressoa na indústria automotiva, e no mundo dos negócios, com certeza. Que sua jornada inspire outros empreendedores a perseguir seus sonhos e superar os desafios, porque isso foi o que ele fez em toda a sua trajetória. Agora, que você conhece a história por trás da Hyundai? Me conta qual é a sua percepção dela aqui no Brasil, e o que você achou disso tudo. Digo mais, se você está curioso para saber qual é a história de verdade por trás da Hyundai e a chegada dela aqui no Brasil. Como eu mencionei nesse vídeo, eu te conto no vídeo que está passando agora na sua tela, onde eu faço toda a ligação do grupo Kaoa e também da Hyundai. Talvez ali tenha um segredo que você jamais tenha visto. Ficou curioso e quer descobrir? Então clica no vídeo que está passando agora na sua tela, pois nele eu vou te revelar todos os segredos. Inclusive, deixa teu like e se inscreve no canal já ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.